Voltamos, agora é quinta-feira? Hoje é quinta, hoje é quinta. Quinta? Claro, quarto bloco, quinta-feira. Hoje é quinta. Tá, tá bom. Proxiga. Seguimos então aqui falando com o Dudu. Dudu, o pessoal também fala bastante da questão de ser o cara rápido, o cara veloz do time ali. O pessoal fala que além de ser rápido, tem um fôlego que tu joga o jogo inteiro e correndo ali... Amel, tu faz algum treino diferente dos restos dos jogadores? Isso é teu biotipo? Não, sempre fui assim mesmo, mas eu sempre me dediquei muito nos treinamentos, no trabalho físico, no trabalho que a gente tem que se movimentar muito. Eu sempre me dedico em todos os trabalhos e isso é via de natureza mesmo. Até porque o teu tem um em 66, né? Tem a perna um pouco mais curta, tem que correr mais que os outros, né? Tipo, não pode correr com o Barcos, né? O Barcos dá uma passada, ele dá uns dois, três passos. É, mas a minha posição ali exige isso, né? Que eu tenho que ajudar atrás e tenho que atacar ainda, né? E como tu fala, eu sempre tô nos treinos, tô sempre me esforçando, me dedicando ao máximo pra que chegue no jogo, eu jogue bem e ajude o ganho. Essa coisa do baixinho, o corredor me lembra o Paulo Nunes, né? Paulo Nunes, né? O Paulo Nunes não era tão velocista, né? Ah, mas... A gravinha ele era... Chegou a ver vídeo do Paulo Nunes de Ardel, alguma coisa? Já, já vi. Já vi alguns gols. A esperança era que tu e o Barcos reditasse o Paulo Nunes de Ardel, né? Mas é uma coisa que acontece lá, cada 50 anos, sei lá. O Paulo Nunes é bem de Goiás, não era? O Paulo Nunes é bem de Goiás, não era? É, é de Goiás. Tem uma fazenda lá, né? Agora, em janeiro, eu encontrei ele lá numa festa lá, que a gente foi na Goiás. Ele tava lá. Putz, o Jarek tá fazendo festa com o Paulo Nunes. Não, não tava ainda, não tava definido que eu ia vir pro Grêmio. Mas, Nunes, em cima da velocidade, quando tu tá, assim, de frente pro marcador, e tu vê, por exemplo, o Wendel passando, ou o Barco se aproximando, como é que tu sabe quando, assim, ó, vai, eu vou passar e eu vou tentar o drible? Como é que isso funciona na tua cabeça na hora do jogo, ó? É, mas lá na hora do jogo, né, você vê como o adversário tá, o jeito que vai desenhar a jogada, mas se tiver o companheiro mais posicionado, melhor, a gente sempre procura dar o passe, né, pra poder tá ajudando o time. E tu chega a olhar, por exemplo, a zaga do adversário, ó, se eu sei que aquele zagueiro ali, se eu cortar pra esquerda, ele não vai me pegar. Se eu cortar pra direita, talvez ele vá conseguir dar o bote. Como é que funciona isso? Ah, a gente tá sempre olhando, né, se o zagueiro é direito, você vai ter uma maior facilidade se você ir pela esquerda, né, que ele vai ter um pouco de dificuldade. Mas aí na hora lá a gente vê como a jogada se desenhar, a gente faz o melhor pra... O pessoal passa por você, assim, ó, esse aqui tu tenta mais ir pra cima dele, tu joga mais pra cima desse cara, tem isso, né? Então, o Anderson sempre, antes do jogo ali na pré-eleção dele, ele fala a característica de todo jogador, do outro time, né? Ele fala, naquele lá tem a mãe na zona, vai lá e fala, né? Tem algum zagueiro, assim, que fala assim, ó, esse aqui é o pior zagueiro, assim, que tu enfrentou, assim, pra passar, assim, que o cara não... Ou passava a bola... Ah, todos que eu venho enfrentando agora, tem... Eles estão... Estão marcando bem, né? A gente tem que sempre procurar, caçar uma maneira de... Mas tipo na Libertadores, então, pegar um exemplo, teve o... Qual foi, assim, o pior que tu enfrentou, assim, o cara que chegava, que na câmera não tava pegando, tava lá dando uma cutucada, xingando, chutando o garrão, coisa assim... Lá na Colômbia, eles... Os zagueiros deles são muito rápidos, assim, Ah, são muito rápidos. Na Argentina também, eles... Mas o Heinz era mais lento dos zagueiros, né? É, mas o outro era bastante... É difícil de passar por eles, sabe? Por causa que eles não desistem, né? Você passa, na hora que você acha que você passou, ele já tá atrás, já, querendo roubar a bola. Dudu, no jogo contra o Chapecoense, o Barco somou o cartão amarelo, porque ele fez o gol e foi lá ouvir a torcida da Chapecoense. A gente cresceu numa geração que, por exemplo, viu o Romário e o Edmundo mandando a torcida cala a boca quando fazia um gol. O que que tu acha disso? Acha que o futebol ficou meio careta? E como é que, assim, sendo xingado o jogo inteiro, vai lá e faz um gol e tu não pode nem dar uma provocadinha? Vocês sentem isso? Ah, na hora que ele fez o gol foi um momento de desabafo, né? Ele passou o jogo inteiro ouvindo, né? Ah, é, o jogo, você tá ali, o pessoal tá bem pertinho, xingando, e na hora que você faz o gol é um momento de desabafo. Extra-pola, foda-se. Acho que isso não tem nada a ver. Mas tu acha sacanagem, por exemplo, ser punido por causa disso, tomar um amarelo e falar uma besteira? Ah, acho que sim. Acho que sim, foi... O juiz exagerou, acho que no principal... É que na verdade tá mais alto, né? É, ele fez aqui, ele tá mais alto, né? Mas isso é porque também... Ele tava incentivando a batista, né? Quero ouvir, quero ouvir, gente. Vamos lá. Acho que não... Foi até exagero mesmo o cartão, acho que eu não precisava ter levado o cartão. E qual foi o estádio mais hostil que tu jogou, em termos de... Na carreira, né? Na carreira, na carreira. Vi lá em Recife, o pessoal é muito chato lá pra jogar, lá contra o Náutico. Nossa... Mas era no Atlantis, né? Não é agora nessa arena nova aí. Não, era no Atlantis. Vocês são muito chatos lá. Ficam na beira da grata xingando, né? Espendo, né? Bom, fechou mais um bloco. Daqui a pouco... Até a sexta. Daqui a um dia, a gente volta. Vou lá falar com os caras, meu. Vamos lá. Vamos lá.